Gabriel, a semana está bastante na expectativa, vários indicadores para serem divulgados, não só lá fora e, claro, uma agenda bastante extensa, mas aqui no Brasil também. Amanhã a gente tem a divulgação do IPCA 15. Muita expectativa para saber se aquele movimento mais de deflação continua, principalmente baseado em commodities e no petróleo também e no setor de agronegócio. Queria saber como você está vendo essa situação, como você espera que os dados venham amanhã e como que eles podem também acabar sustentando ou subsidiando o Banco Central na tomada de decisão na semana que vem. A expectativa é que continua esse movimento de acomodação da inflação por conta de commodities. Esse movimento de commodities continua batendo nos indicadores de atacado, os EGPs da vida. A gente costuma olhar o GP10, GPDI, GPM. Eles continuam sendo sensibilizados por essa acomodação de commodities, que é um movimento amplo, não só commodities agrícolas, mas também metálicas e de energia. Então, digamos que praticamente todo o conjunto de commodities está tendo acomodação, isso está sensibilizando a inflação no atacado. A expectativa é que continue sensibilizando também a inflação no varejo, no IPCA, porque tem uma defasagem entre o repasse desses dois movimentos, da queda de commodities para o atacado e depois para o varejo. Então, a expectativa pelo IPCA 15 é de que esse movimento continue pelos próximos meses. A preocupação continua sendo realmente a inflação de serviços, que é uma inflação mais inercial, mais difícil de combater. E para frente, olhando para frente, é importante a gente acompanhar a evolução dos desobramentos da guerra. A gente está vendo que a Rússia está adotando um ataque mais cirúrgico, digamos assim, a alguns portos da Ucrânia e está destruindo estoques de várias commodities, principalmente o trigo. Então, é importante acompanhar, porque ainda que no momento a gente esteja vendo essa acomodação da inflação para o movimento que já aconteceu, nas commodities, no passado, recente, para o futuro, em função desse cenário de guerra um pouco mais complicada, com essa destruição de estoques de commodities, esse movimento pode ser revertido. Isso é importante para a gente acompanhar, é importante para o Banco Central, na tomada de decisão do Banco Central, que foi justamente por conta da acomodação desses preços, basicamente commodities, agrícolas e de energia, petróleo e gás, que jogaram a headline da inflação para baixo, e contaminaram em alguma medida os núcleos de inflação. Então, a guerra é uma variável importante para a gente acompanhar a agenda da inflação daqui para frente. Gabriel, e aí a gente já tem visto essa movimentação na curva DI, inclusive já precificando talvez uma queda de 50 pontos base no juro na semana que vem, também sustentado por conta dessa expectativa do IPCA15. Você acha que o Banco Central já vai vir um pouco mais arrojado nesse início de afrouxamento monetário, esse início do ciclo de cortes? Você acredita que já vem 0,5 ponto percentual na próxima reunião? É uma pergunta boa, pergunta difícil de responder. Eu acho que tem três variáveis que o Banco Central vai estar olhando. Acho que a primeira são as expectativas de inflação. As expectativas de inflação, elas continuam desancoradas para vários horizontes, inclusive para horizontes muito distantes, para horizontes mais longos. Esse é um ponto que deveria preocupar o Banco Central na tomada de decisão. Então, se a gente vê a expectativa de inflação do Focus voltando, esse desvio em relação ao aumento está ficando um pouco menor, hoje a gente está falando basicamente de 50 pontos. A meta de 3, a inflação esperada pelo mercado do Focus está em toma de 3,5. Se a gente tiver uma redução desse gap, de 50 pontos, principalmente 40, isso deve dar conforto para o Banco Central iniciar o ciclo com 50 BIPs de corte de juros. Isso, mas o hiato, o que a gente fala aqui é o quanto a economia está crescendo acima do potencial. A gente tem visto que a economia está resiliente, tem vários indicadores mostrando que a economia ainda está crescendo a um ritmo bastante positivo, ainda que a taxa é cada vez menores, mas essa resiliência da atividade econômica é uma outra variável relevante para o Banco Central olhar e, de acordo com o que o BC tem dito, ele tem comunicado que a desaceleração da economia está em linha com o esperado. Então, isso não deveria ser uma variável relevante para atrasar ou reduzir o tamanho do corte. Eu acho que a ancoragem das expectativas é avariável, para a gente observar. E tem a terceira, a primeira expectativa de inflação do Focus, a segunda, o que acontece com o hiato do PIB, se ele vai abrir ou vai fechar. E a terceira é essa questão global, por conta dos desdobramentos da guerra, que, ainda que não produza um efeito imediato, mas afeta, no horizonte de três a quatro meses, a dinâmica de inflação, principalmente de alimentos. Então, acho que, liquidamente falando, acho que as condições estão ficando um pouco mais propícias para o PC iniciar um ciclo de corte já com 50. Dessas três variáveis que a gente falou, pelo menos duas estão em linha com o que o Banco Central gostaria de ver. E aí E aí Então, vamos lá.